É dezembro, último mês do ano, mês que remete ao clima natalino e também ao dezembro vermelho, uma campanha de conscientização e combate ao HIV AIDS, mas não para por aí. Dezembro também é para chamar a atenção da sociedade para a importância do respeito aos animais, ou seja... Também estamos no dezembro verde, mês de combate aos maus tratos e abandono de animais. Isso quem fala com mais clareza é Deise Mendes, para você. Deise é responsável pela ONG Patinhas de Rua em Marabá e, segundo ela, este mês é de grande preocupação para as ONGs protetoras de animais, devido ao aumento considerável de abandono de pets. Dezembro verde é justamente o aumento de abandonos devido à quantidade de pessoas que viajam. Então, eles esquecem que o pet ou ele tem que arranjar uma solução. E uma das maneiras e mais covardes que tem são os abandonos. Se você reparar esse mês, desde o mês passado já está havendo um grande número de abandonos de animais aqui na cidade. Não só em Marabá, mas em todo o Brasil e todo o mundo existe esse abandono, porque as pessoas só pensam nelas e esquecem que o animal precisa também estar nesse contexto de onde vai colocar, o que vai fazer. Muita gente não tem condições de pagar um motelzinho, então a forma mais cruel e covarde é abandono. E esquecendo essas pessoas que abandonar animal é crime. Vale ressaltar que se for constatado o abandono, o responsável pelo animal será penalizado. A pena aumentou. É de dois a cinco anos que você paga essa pena se for constatado o abandono do animal. Se alguém pegar filmando, então você que estiver na rua vendo alguma situação de abandono, não hesite de filmar, tirar fotos, mandar para 181 ou 190 denunciando essas pessoas que estão abandonando. Porque o animal tem que entender que ele tem que estar no contexto da programação da vida dele. Quando ele adota um animal, ele está adotando para o resto da vida, ele tem a posse responsável. Então, quando ele abandona, ele está cometendo um crime de maus-trato, um crime ambiental que está prescrita em lei. E ele tem que ser punido. Infelizmente, ainda é muito branda, mesmo com o aumento da pena, mas as pessoas têm que se conscientizar que o animal faz parte de sua família. Se você for viajar, tente enquadrá-lo ou deixe alguém tomando conta dele dentro de casa, colocando água e comida. Porque também, se você viajar e deixar o animal sem água e sem comida, você também está cometendo um crime. Então, pense bem antes de fazer qualquer atitude que possa prejudicar você para o resto da sua vida. Porque, querendo ou não, você vai estar cometendo um crime e pode ser que você seja preso.